Vou trazer a Sofia pra casa por quê? Porque ela é uma mulher de família, é uma mulher direita. Não é que nem você, né? Que é uma ex-vagabundinha que fica pagando de Maria Madalena pros outros. Chega de grosseria, Nestor. Quero só ver se esse planinho aí vai dar certo mesmo. Infelizmente, eu preferia estar todo machucado, sentindo dor. A única coisa que eu queria ser o tratamento não tá podendo me achutar. Sabe, eu queria resgatar minha memória, saber quem eu sou. Saber ao menos o meu nome. Sonho, eu não pretendo ser sua, jamais. Amanhã vamos ver. O que vai acontecer amanhã? Vamos atrair o valente a ilha. Não! Amanhã ele vai estar aqui. Certo como eu chamo o óleo. Quer dizer, então, o Cirilo pode ser o pai do... Eu amo a deusa do Bernardo. E que o Nestor, que é filho do Cirilo... Pode ser irmão do meu filho? Hoje é o grande dia. Valente, mutante e rebelde vai morrer. Isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. É o começo de uma grande história. Da dominação reptiliana na terra. Agora eu sei de toda a verdade. Os reptilianos perderam a primeira batalha, mas eles estão escondidos. Esperando que os mutantes resolvam essa guerra... Para que eles possam lançar o ataque final. Quando o Valente morrer... Você não vai ser mais importante como o Iska. E eu vou poder fazer o que eu quiser com você. Eu jamais vou acessar. Você sabia que eu tenho partes humanas? O meu coração é humano. Não parece? Você não tem culpa, não sente piedade. É cruel. Parece um animal desprovido de sentimentos. Eu também tenho outras partes humanas. Inclusive aquela parte especial que me faz homem. A parte que vai... Me dar prazer como nunca antes na vida. Eu rezo. Eu rezo. Pra que isso não aconteça. Pra que você não consiga. Você vai ver se eu vou conseguir ou não até a hora chegar. Por enquanto... Até o Valente morrer... Eu tenho que preservar você como o Iska. Manter o objetivo desta missão. Mas depois eu vou ter liberdade de agir com você... Sem entrar em curto com minha parte máquina. Faço o que você quiser com o meu corpo. Mas eu nunca vou ser verdadeiramente sua. A minha alma... Meu coração... São do Valente. Só do Valente. Com o tempo você vai esquecer. A síndrome de Estocolmo mostra que uma pessoa sequestrada... Pode se afeiçoar ao seu sequestrador. Com o tempo você vai gostar de mim, Nath. Ai, meu Deus. Meu Deus, que tudo sabe, que tudo vê. Protege, meu amor, com todos os seus santos anjos. Por favor. Livre, Valente, de todo mundo. Por favor. O que você está fazendo? É alguma comunicação telepática que eu desconheço? Eu estou rezando pela vida do Valente. Você está perdendo o seu tempo. Você não vai salvar o Valente da morte certa. Isso que nós vamos ver. Seu mutante covarde. Pronto, Sofia, entra. Vem. Vamos que pelo menos aqui em casa você fica mais tranquila, fica salva, né? Estou. Estou. Eu não quero ficar aqui, Nath. Estou. Eu quero ir para a delegacia. Sofia, como delegacia, Sofia? Você não falou que está com medo do Ferraz? Ele é cheio de amigo na polícia. Eu disse sim, só que eu não posso não denunciar o Ferraz sempre que ele tenta alguma coisa contra mim. Não posso. Então faz o seguinte. Vem cá. Você senta aqui. Senta só. Você vai sentar. Vai tomar uma água. Eu trago uma água para você. E depois a gente vai, tá? Deixa eu pegar minha carteira lá no quarto e eu te levo. Tá bom? Ok, obrigada. Olha, Sofia. Até bem que eu consegui chegar cedo no colégio hoje, né? Você podia ter morrido. Obrigada, Nestor. Você se arriscou. Isso. Enfrentando aqueles bandidos, eu reconheço. Não precisa agradecer não, viu, Sofia? Fica tranquila. Eu... Eu faço qualquer coisa para te ver bem. Obrigada mais uma vez. Mas eu realmente preciso ir embora. Eu tenho que ir embora, Nestor. Só deixa eu te fazer um convite antes. O que convite? Olha, Sofia, a gente vai para a delegacia. Presta a queixa e fica hospedada aqui em casa depois, hein? Fica comigo aqui, vai ser mais seguro. Não, não. Acho melhor não. Eu quero ir para um outro lugar. Eu quero ir para um hotel, para algum quarto alugado, algum lugar bem escondido que eu possa pagar, mas eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Sofia, deixa de besteira. Olha o tamanho dessa casa. Essa casa é enorme. Está cheia de segurança lá fora. Se o Ferraz tentar entrar aqui, ele não vai conseguir entrar. Nem ele, nem um dos capangas dele. Eu agradeço, mas eu prefiro ir para outro lugar. Que outro lugar, Sofia? Por acaso você tem um outro lugar? Não, mas eu dou meu jeito. Para de besteira. Se você for para um outro lugar, para algum apartamento, alguma coisa assim, o Ferraz vai descobrir. É só ele colocar algum capanga dele atrás de você. Quando você sair do colégio, ele descobre onde você está. Tudo bem, você pode ter razão, mas eu prefiro ir para outro lugar. Aqui eu não acho uma boa ideia. Aqui é uma ótima ideia, Sofia. Claro que é. Agora, só não precisa ficar fazendo cerimônia, tá? Não faz cerimônia. O meu pai, a minha mãe, a minha irmã, eles vão adorar você aqui. Eles gostam de você? Quero, Nestor. Por que não, Sofia? Porque o meu Deus não vai gostar. Seja. Seja. O Amadeus, né? Olha, Sofia, eu tenho certeza que o Amadeus ia gostar de ver você num lugar seguro, você tranquila. Ele não ia gostar de te ver assim. Eu aceito, mas eu acho que eu não... Então, faz o seguinte, faz o que você achar melhor, tá? Se você não quer ficar aqui, não tem problema nenhum. Eu só não vou deixar você sair daqui assim, Sofia. Você está muito nervosa, você precisa se acalmar. Acalmar? Quer que eu me acalme? Como é que você quer que eu me acalme, Nestor? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero me acalmar, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero até a delegacia, eu quero denunciar a crápula. Eu tenho que denunciar a crápula, Nestor? É isso que eu preciso fazer agora. Tá vendo? Pera aí. Tá nervosa. Tá nervosa. Tá tensa. Faz o seguinte, Sofia. Você fica aqui. Pensa melhor no que você vai fazer. E eu te levo na delegacia, te ajudo. Olha, eu te prometo, tá? Eu te ajudo. O Ferraz tem que ser preso. O Ferraz tem que ser preso. Alguém precisa prender aquele desgraçado. Eu tenho que denunciar aquele marginal, Nestor. Eu sei, eu sei que ele é marginal, eu sei. É delegado ainda, né? Ele é um criminoso. Isso sim, é isso que ele é. Sabe o que aqueles bandidos falaram lá no colégio? Que ele mandou matar o Amadeus. Tá vendo? E que agora ele quer me matar também. Você acredita nisso? Eu tenho que denunciar aquele crápula. Tá bom, Sofia. Mas se acalma. Se acalma, você vai ter um treco desse jeito. Eu não me conformo com tudo isso. Eu não consigo imaginar o que eles podem ter feito com ele. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Calma, 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 Sofia. Calma, olha, calma. Não pode ter acontecido. Não pode ter acontecido. Não pode ter acontecido. Senta aqui. Senta, senta. Se acalma que eu vou pegar uma água pra você. Tá? Fica calma. Eu não posso. Eu não posso. Calma que eu já tô indo aí, Sofia. Toma uma aguinha pra você. Já vai se acalmar. Tá? Ó, pronto. Aqui, ó. Bota aqui, Sofia, ó. Toma uma aguinha que você vai ficar melhor. Tá? Obrigada, pastor. Nada. Nada. Obrigada. Isso. Imagina, Sofia. Imagina a sua dor, viu? Deve estar sendo uma barra mesmo. Deve estar sendo uma barra. Bom, doutora. O que é necessário pra senhora me hipnotizar? Apenas fique calma e tranquilo. Procure deixar sua mente longe de preocupações. Aham. Eu vou diminuir a luz e você vai relaxar. Muito bem. Agora feche os olhos. Procure deixar sua mente limpa. Pense que você vai entrar num estado de consciência com uma percepção mais profunda de tudo à sua volta. Preste atenção na minha voz. Procure ouvir o que eu estou dizendo. E siga as minhas instruções. Agora você está totalmente relaxado. Sua mente está aberta e sem preocupações. Você pode me dizer o seu nome? Meu nome é Amadeus. Amadeus Cordeiro. Ótimo. Amadeus Cordeiro. Qual a sua profissão? Eu sou um atleta. Eu pratico hipismo. Excelente. Você tem família? Tenho. Eu tenho um pai. Ele se chama Antônio. Certo. Você é casado? Eu não sou casado, mas sou noivo. Noivo de uma mulher maravilhosa. Que se chama Sofia. Muito bem. Agora você já pode voltar. Devagar, você vai deixando a sua mente voltar. Eu vou contar de um até cinco. E você vai despertar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Doutor, eu me lembro. Eu me lembro de tudo. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar, vem procurar sinceridade. Encontre alguém bruto pra te amar, sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. Oi, Valente. Que bom que você veio. E aí? Como é que está a sua irmã? Ah, parece que está melhorando. Na verdade, o quadro é estável. Bom, pelo menos ela não está mais correndo risco de vida. Bom, então você conseguiu visitar a Cláudia na clínica? Ih, que nada. A entrada não tem, está proibida. Não há mais nada que eu possa fazer pela minha irmã, infelizmente. Mas eu... Eu ainda posso te ajudar a salvar a humanidade, Valente. Eu decidi. Eu vou com você pra ele. Você tem certeza, Perpétua? Pode ser muito perigoso. Você viu como o Orion é poderoso? É, eu sei. Um vampiro cibernético. Um monstro sugador de energia. Ai, eu jurei que nunca mais ia botar meus pés naquela maldita ilha. Pensa bem, Perpétua. Não, Valente, eu já pensei. Eu já pensei. Eu quero te ajudar a salvar a Nath. Eu vou com você pra ilha. Eu vou lutar contra o Orion junto com você. É como dizem, né? A união faz a força. E a voz do povo é a voz de Deus. Obrigado, Perpétua. De nada. Muito obrigado pelo que você está fazendo por mim e pela Nath. E pelo futuro da humanidade. Valente, a gente não pode perder essa batalha final contra os reptilianos de jeito nenhum. Não depois de tudo que a gente já lutou. Eu estou com você porque deve é. E uma dupla é sempre melhor que um só, né? E por falar em dupla, você conseguiu falar com seus pais? Já, já falei com a Juno, com o Lúcio, com o Lenor, com o Felipe. Com a minha família. E aí, eles já estão sabendo que eu estou indo pra ilha pra enfrentar o Orion. E pra salvar a Nath. Eu acho tão interessante essa história de ver três gerações. Os avós, os pais e os filhos se encontrarem praticamente com a mesma idade. Só uma máquina do tempo é capaz de fazer isso, né? É. É só uma pena isso ter acontecido no meio dessa guerra entre os humanos e os reptilianos. Mas independente de qualquer coisa, vocês vão continuar juntos no futuro, Valente. É. Não sei. Bom, eles já me viram como adulto. E ainda vão me ver como bebê quando eu nascer. Mas será que eles vão conseguir te ver como adulto mesmo depois que você nascer, Valente? É. E isso só Deus sabe. Primeiro eu vou ter que enfrentar o Orion. E eu também não sei se a minha alma vai poder ocupar dois corpos ao mesmo tempo. Talvez o meu tempo... A minha missão aqui já tenha terminado. Talvez eu precise descansar pra poder renascer como filho da Júlia e do Lúcio. Ai, Valente. Valente, não fala assim, não. Você me assusta. Dá a impressão de que... De que você vai morrer na rima. É. Mas não se preocupe se isso acontecer. O importante... É matar o Orion. Salvar a Nath e toda a humanidade da ameaça reptiliana. E a gente vai conseguir. Bom, e quanto à morte... Não se preocupa com isso. Todos nós vamos passar por isso um dia. É inevitável. É o caminho de volta. Pra luz do nosso Criador. Ah, Valente, mas eu... Eu não gostaria de morrer jovem, não. Sei lá, parece que não é a ordem natural das coisas. Só que cada um tem o seu destino, Perpeto. E se eu morrer... Tendo salvado a Nath e toda a humanidade... Vai ter valido a pena. Vamos, Valente. Me diga. Se você teve um caso com o Cirilo... É claro que ele é o pai do Armadheus. É isso. Ele e o Bernardo são irmãos do Nestor. Você que tá falando. Eu não falei nada. Mas, Valente, pelo amor de Deus... Se você teve um caso com o Cirilo... É claro que o Armadheus é filho dele. Eu podia ter engravidado antes de você. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não me torture, tá? Já basta a angústia que eu viver com essa dúvida... É por querer saber se realmente o Armadheus era meu filho biológico. Mas eu pensei que você tinha feito um teste de DNA. Você... Por que você não fez? Já que você tava com tanta vontade de saber... Acontece, Valente, que eu tive medo. Sabe? Medo de acabar sabendo que ele não era meu filho. E depois o teste de paternidade utilizado no DNA... Na década de 70 não tinha garantia nenhuma, ouviu? Só depois, na década de 80, é que isso começou a ter uma certa validade. Porque até então não tinha uma certa garantia. 100% certa, entende? E eu não quis me arriscar por causa disso. Eu pensei que desde a década de 70 era... É possível saber quem era o pai da criança através do exame de DNA. Ah, ah, não, 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 não. Nos anos 70, o DNA só era estudado pra se descobrir doenças genéticas. Foi no ano de 1984, pra ser preciso, que tudo isso então se evolui. Mas e agora? Os resultados são mais seguros, não são? São. São sim. Mas acontece que eu tive medo. Prefere ficar com a dúvida? Pra mim nunca foi fácil viver com essa dúvida. Mas acontece que o tempo foi passando, eu fui me apegando cada vez mais ao Amadeus. E agora? Não tenho coragem. Covarde. Arlesch, não fala assim comigo, não. Amadeus estava registrado com seu nome, Antônio. Sobre a sua guarda. Agora, se você se apegou tanto assim, que diferença faz? Se ele tem o seu DNA ou não? Não, não faz diferença assim, porque eu queria que ele fosse meu filho de sangue e não só de criação. Mas isso ia mudar alguma coisa, o sentimento em relação... Não, 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 não exatamente. Mas eu queria saber. Eu precisava saber. Vamos, Alete, me diga, por favor. Você sabe. Me diga. Ele é o pai, não é? Não tenho certeza. Não me tortura. Há tanto tempo que eu quero saber disso. E você pode me dizer... Ele é o pai, não é? Se o Camargo fosse pai do Amadeus e do Bernardo, eu diria pra você, sem nenhum problema. Eu tô falando a verdade. Eu não sei mesmo. O pai pode ser tanto você quanto... Serio. Que canalha, quem diria? Durante todos esses anos, eu procurei descobrir quem era o homem que tinha entrado na sua vida. E ele, o pai dos gêmeos, é o Cirilo Camargo. Aquele que foi meu grande amigo naquela época. Que canalha, aquele... O Cirilo vivia rindo nas suas costas. Que amigo. Pois é, eu o considerava um amigo de verdade, viu? Embora ele me atrapalhasse em muitas coisas na vida. Você está falando da Isabel, não é? Eu sei que você não se casou comigo por causa dela, Tonho. Vamos! Não é o jogo. Já que a gente tá falando a verdade aqui. Você amava a noiva do Camargo, não amava? Eu amava, Isabel. Amava. Mas ela preferiu casar com o Camargo pra ser infeliz. Depois ele ficou comigo. O Cirilo sempre foi um sedutor. Falso, canalha, agindo por trás, covarde. Nunca me contou nada, sempre escondendo o jogo dele. Vocês ainda se falam? De verdade, nos falamos eventualmente, mas ficamos muito tempo sem nos comunicar. Mas, recentemente, tivemos uma conversa pelo telefone e acabamos, acabamos marcando um jantar na casa dele. Acredita? Que ironia, hein? Eu vou lhe dizer muitas coisas, poucas e boas, que ele vai me ouvir. Eu, particularmente, acho que deve deixar a coisa como está. Mas não é que é reviver o passado. Não, não, de jeito nenhum. Eu tô com isso, ó, entalado aqui na garganta. Você que sabe. Minha preocupação agora é outra. Eu preciso saber o paradeiro do Amadeus e do Bernardo. Isso que importa. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu também tô preocupado com eles, claro, claro. Afinal de contas, eles são meus filhos, né? Ou melhor, podem ser meus filhos, não é mesmo? Mas o Amadeus, esse é meu filhão mesmo, entendeu? Filho do coração. Eu preciso ter notícia deles. Os gêmeos sumiram. Alguma coisa muito ruim deve ter acontecido. Eu hoje tenho que ir ao Rico, porque eu vou resolver umas coisas e aproveitando, já que vou estar lá, vou fazer uma visita de surpresa à casa do Camargo, viu? Ele vai ouvir poucas e boas, umas grandes verdades. Aliás, eu não vou dizer nada, sabe? Eu vou é dar um burro na cara dele. Ai, que bom, minha irmã. Você nem imagina como eu fico feliz de saber que você vai deixar o Camargo. Aquele homem não te merece. Eu não sei como eu me deixei enganar por tanto tempo. Eu acho que a gente fica carente e acaba aceitando qualquer coisa, né? Mas aquela pedra mágica me mostrou tudo claramente. É a pedra filosofal. É. Ela me mostrou a verdade. O Cirilo é um homem malvado, egoísta. Ele só pensa nele. É. Que alívio, né, minha irmã? A verdade demora, mas ela aparece e liberta. A verdade é que ele nunca me amou, de fato. Ele só se interessava por mim... Sensualmente. Ele queria... Era... Se livrar da mulher. Dar um jeito de se separar dela. Sem lhe dar um tostão, sem dividir os seus bens. Meu Deus. Ele é um homem nojento. Um sociopata capaz de fazer as piores coisas com a mulher dele. É a mãe dos filhos. Imagino que ele não seria capaz de fazer comigo. Oh, minha irmã. O que ele fez com a Isabel é imperdoável a um crime. Ainda bem que a Isabel conseguiu se recuperar e dar a volta por cima, não é? A sua ajuda, né, minha irmã? Você foi lá, comprou a briga dela, não é? Você ajudou a Isabel a lutar contra o Cirilo. E ficar com tudo que ela tem direito. É, era o mínimo que eu podia fazer, né? E o Camargo só não está preso porque ainda não houve flagrante. Não temos provas contra ele. Senão eu adoraria ver aquele crápulo atrás das graças. Mas agora é... É começar a vida. E eu tenho certeza que você vai conhecer um homem... Leal, bacana, companheiro. Você vai ver. Dê o chão, senhor. Deve ser a Milena. Deixa eu ver. Oi, Estela. Oi, Estela. Entra. Oi, Cristina. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Senta aqui com a gente. Ah, obrigada. Cafézinho. Aqui. Café, açúcar. Tá bom. Fica à vontade. Então... Pronta para o ataque? Prontíssima. Do que é que vocês estão falando? A Milena é delegada, você sabe, né? Eu não... Não sabia. Polícia Federal. Oh, nossa. E nós juntas vamos à clínica Progênes fazer uma diligência. Vamos descobrir o que está acontecendo naquele lugar. Pedra Filosofal. A herança mais preciosa do povo Atlântico finalmente voltou para minhas mãos. Eu, rei de Agartha, prometo nunca mais descuidar dessa peça tão preciosa, que será fundamental para a reconstrução do meu reino no interior do planeta. A Pedra Filosofal me mostrou a história do seu povo. A história de vocês. E eu compreendi tudo. A Pedra Filosofal mudou a minha vida. Para sempre. E diz, Grilo, onde você achou a pedra? Eu vou falar a verdade. Eu roubei a pedra, meu pior. Eu tirei a pedra de dentro da sua mochila enquanto você estava discutindo com o Pete. Eu acredito que você fez isso, Grilo. Roubar é quase gente de baixo nível. Olha, cara, eu sei que você não gosta da gente. Mas isso não te dá o direito de pegar uma coisa que não te pertence. Eu sei. Eu sei, eu sei disso. Eu reconheço. Eu te peço perdão. Eu estou muito arrependido do que eu fiz. É por isso que eu estou aqui, para te devolver a pedra. Peraí. Então quer dizer que aquela confusão toda foi só um plano para vocês roubarem a pedra? Não. O Pete não estava sabendo de nada. Não foi planejado. Foi... Foi um impulso. Uma curiosidade mesmo. O fascínio pela pedra foi maior que minha força de vontade. Bom, pelo menos você teve a humildade de reconhecer o seu erro e fazer uma reparação. Mas o que que te fez me dar de ideia, Grilo? O que que você veio aqui devolver a pedra? Foi a pedra. A pedra filosofal me fez enxergar as coisas de um jeito diferente. Ela revelou o meu ódio, a minha intolerância. Eu estava cego para muitas coisas. Assim enxergar o valor da amizade, da aceitação, da paz, do bem. Eu estava totalmente sem razão. Passa, é muito bom te ouvir falar assim, Grilo. Através da pedra eu podia enxergar que somos todos iguais, humanos, mutantes. É verdade, Grilo. Todos nós fazemos parte de uma coisa só. Uma unidade universal, um campo unificado. E isso, e isso. Nós todos somos iguais, irmãos de tudo que existe. Não importa a nossa cor, credo, etnia, condição social. Não, nós somos um só. E o sofrimento de um desequilibra a energia de todo o cosmos. Nós fomos criados para viver em paz, respeitando as diferenças. É por isso que eu estou aqui. É o pior. É por isso que eu estou aqui, Luciano. Isis. Para pedir desculpas pelos meus erros. Por ter roubado a pedra de dentro da sua mochila. Por ter odiado e lutado contra os mutantes. Sem motivo. Olha, Grilo. Se eu soubesse que essa pedra ia ter esse efeito em você, eu já tinha te mostrado há muito tempo, viu? O meu pedido de desculpas não é apenas para vocês. Sejam mutantes ou humanos, mas para todos os mutantes que habitam entre nós, que cultivam a paz, praticam bem. Me perdoem. Me perdoem, por favor. Isso é muito importante para mim. Oh, Sofia. Olha, calma. O que houve? Está tudo rodando. Ah, é? Eu acho que estou torto. Não, calma, Sofia. Deve ser o estresse, né? Da invasão do colégio. Acho que estão de conta. Calma. Oh, Sofia. Sofia. Oh, Sofia. Calma. Calma, Sofia. Calma, Sofia. Calma, Sofia. Espera aí. Eu não preciso me segurar. Calma, calma. Eu estou tentando te ajudar. Calma. Calma. Senta aqui. Vamos sentar. Isso. Está piorando, eu acho. Está piorando. Está tudo girando. Eu acho. Eu acho. Oh, Sofia. Oh, Sofia. Ai, Sofia. Sofia? Sabia que os remédios para minha mãe iam servir de alguma coisa. Sofia? Isso. Calma. Calma. Isso. Tão lindinho. Sabe o que vai acontecer agora? Agora você vai ser a minha. É. Vai ser só a minha. Tá bom? Vamos lá? Não dá. Obrigada. Isso. Sim. Você não precisava ter queimado a roupa do anígmo. E deixar alguma prova para você usar contra mim? Falando assim, você me magoa, sabia? Eu nunca ia fazer nada para te prejudicar. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, Aline. Fica tranquilo que eu não vou contar para ninguém que você é a identidade secreta do anígmo. Desde que... Desde que? Desde que você pare de atuar fora da lei. É, Aline. Tem sempre uma condição. Você nunca está do meu lado. Eu nunca posso contar com você. Eu não sei que tipo de amor é esse. Eu estou do lado que é certo, Beto. Do lado da lei, da justiça. É uma lei torta, que de justa não tem nada. É a lei, não é? Olha, quer saber? Você quer me denunciar? Vá em frente e me denuncia. Faz o que você quiser. Eu não estou nem aí porque você não tem como provar nada mesmo. Tudo bem. Eu já não falei para você que eu não vou te denunciar. Olha, não me interessa o que você vai fazer ou não vai fazer. Eu não estou nem aí. O problema é seu. Isso é jeito de falar comigo? Aline, isso aqui é o quê? Eu cansei. Eu cansei da sua falta de companheirismo, da sua falta de apoio, da sua desconfiança, do ser sempre inconstante. Não pode falar isso para mim, não. Você tem que confiar no meu amor, Beto. Beto, eu te amo. Eu te amo. Desculpa, eu não consigo entender essa tua forma de amor. Para mim, chega. Não. Não, não faz isso. Chega, Aline. Para mim, chega. Eu não aguento mais. Eu não quero mais. Dessa vez foi a gota d'água. Você mexeu nas minhas coisas. Você invadiu minha privacidade. Eu já expliquei para você. Foi sem querer. Mas não importa, Aline. Eu não posso ficar do lado de uma mulher que desconfiou que eu fosse um assassino. Que eu tivesse alguma coisa a ver com as mortes da progênese. Eu nunca posso contar com você. Desculpa. Eu só perguntei para você. Não, Aline, mas isso nem sequer podia ter passado pela sua cabeça. Isso é um absurdo. Acabou, Aline. Não, não, Beto. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Aline, me solta, por favor. Beto, não. Beto, não faz isso comigo. Aline, Aline, me larga. Beto, não. Não vai embora, pelo amor de Deus. Aline, eu tenho que trabalhar. Dá licença, por favor. Não faz isso, pelo amor de Deus. Beto, eu te amo. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Não faz isso. Aline, por favor, tenha um pouco de dignidade. Vai, deixa de show ali. Não estou fazendo show. Eu te amo. Eu te amo. Não vai embora. Não me deixa, pelo amor de Deus. Eu te imploro. Eu te imploro. Não me deixa. Eu não consigo viver sem você. Eu não consigo viver sem você. Aline, me esquece. Esquece o meu amor. Esquece o que a gente já viveu juntos. Porque eu vou te tirar da minha cabeça. Eu vou te tirar do meu coração. Eu juro. Eu não consigo mais. Você não merece, meu amor. Dessa vez acabou e não tem mais volta. Eu estou com muita vontade de ir com o Valente até essa ilha para salvar a Nath das mãos desse Órion. A gente tem que ficar aqui, escondidos e protegidos, ok? A June não precisa ficar aqui, escondida, se protegendo. Mas eu não. Agora eu não preciso mais. O Lúcio. O que foi? Como assim? O que vocês estão falando? Bom, é... A June está grávida. Jura? Grávida? É. Eu tenho certeza? Tem. É. O Lúcio não consegue guardar um segredo impressionante? Que maravilha. Peraí. Você já está grávida? Peraí, velho. Como assim? Tão rápido? É, pai. Estou grávida. É quando o destino resolve, a gente não tem como fugir, né? É. E o meu filhinho já está aqui na minha barriga. E é por isso que eu posso me arriscar. O nosso filho já foi gerado. Agora só a June precisa se proteger, se esconder, pro valente poder nascer. Não, não, não. Filho, mesmo assim, continua sendo perigoso. Agora é que a June não pode ficar sozinha, né, Lúcio? E a gente não vai poder ficar aqui com ela. A gente precisa voltar pra ONG. Nós temos compromissos importantes lá. Nós temos que continuar a gravar os depoimentos pras campanhas. É, acho que você não vai ter outra saída, não. Eu também tô preocupada com o valente. Mas nossos pais estão certos. É melhor você ficar aqui comigo mesmo. E eu também não quero correr o risco do nosso filho nascer sem pai. É? Tá bom, tá bom. Eu vou ficar aqui com a June, tá? Tá bom? Ótimo. Muito melhor assim. Então acho que a gente pode ir indo, né? Nós vamos pro Rio, mas voltamos ainda hoje. Tá bom? Tá bom. E vocês dois? Juízo, hein? Tá bom. Deixa eu dar um abraço. Boa. Boa. Parabéns. Obrigada. Cuida bem do meu netinho, hein? Pode deixar. Boa. Que bonita Cinderela do Nestorzinho, não é? Tão linda. Chegosa. Pelo visto, você conseguiu o que queria, né? Não é, Amanda? Você quis fazer a postazinha comigo, né? Tá vendo, né? Ela tá aqui deitada no meu colo, de mão dada comigo, olha aqui, ó. Mãozinha dada comigo, ó. A força, né, Nestor? Isso não importa. Não sabe o que importa? Que ela vai ficar aqui agora comigo e você vai vazar. Vazar? Pra onde? Vai pro meio da rua, vai pro muquifo, sei lá. Eu não quero nem saber disso. Eu só quero que você saia daqui e não quero te ver quando a Sofia estiver acordada, porque ela vai querer ficar bem, tá bom? Então, dá licença. Usou, usou e agora chega fora. Depois de tudo que eu fiz por você. O que que você fez por mim? Eu posso saber? Eu fiz muita coisa, Nestor. Ah, tá. Eu fiquei do teu lado. E mesmo contra a minha vontade, eu fui até cúmplice do assassinato do Amadeus. Olha aqui, Amanda. Toma aí. Olha aqui, Sofia. Amanda, você fecha essa matraca. Tá ouvindo? Cala essa boca. Eu não quero mais saber de ninguém falando essa história aqui em casa. Tá vendo a Sofia? Ela tá pensando que foi o Ferraz que mandou matar o Amadeus. E eu quero que ela continue pensando nisso. Tá bom? Então você não vai falar nem pro Tonho, nem pra ela, nem pra polícia, que fui eu que fiz essa história toda. Tá me entendido aqui ou não tá? Não vou falar nada. Pode deixar. Eu não sou dedo duro. Se fala alguma coisa, Amanda. Você morre. Tá? Meus amigos do Morro falam que passa o Serol. Eu passo o Serol em você. Eu não vou falar nada. Eu já disse. Então ache o bom. Eu quero só uma coisa agora. O que você quer? Que você me deixe em paz, Nestor. Eu quero ficar longe de você pra sempre. Tá bom. Você não vale o chão que você pisa. Você é uma pobretona e fica pagando de uma renta pra cima de mim. Não é, Amanda? Olha aqui, daqui a um mês você vai estar voltando da minha casa e me pedindo dinheiro. Mas eu vou te dizer, eu não vou dar. Tá bom? Eu não vou dar. E você vaza daqui agora. Já mandei embora. Adeus, Nestorazinha. Adeus. Adeus, amor. Vai. Até nunca mais. Até nunca mais. Vai. Rala. Rala. Isso. Mostra a sola. Vai. Rala, Pia. Isso. Vai. Desculpa, Sofia. E ainda por cima dormindo no sofá. Vai, calma, tá? Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar. O senhor confirma, então, que aceitou a sua nomeação ao cargo de secretário de segurança? Sim. O governo entendeu que essa é a melhor forma de apoiar a luta contra os lutantes. Doutor, o que o senhor tem a dizer a respeito do suposto ataque cometido por bandidos que atacaram o Colégio Novo Ensino, dizendo que estavam cumprindo ordens suas? É uma acusação falsa. Eu não tenho nada a ver com esses atentados. É uma acusação leviana e completamente infundada. Mas, segundo testemunhas, os bandidos citaram o seu nome durante o ataque ao colégio. Isso é um absurdo. Não prova absolutamente nada contra mim. Olha, tem muita gente querendo me comprometer. Principalmente agora que eu estou sendo nomeado secretário de segurança. Então, o senhor nega ser o responsável pelo ataque à professora Sofia e também ser o mandante do atentado contra Amadeus Cordeiro, como foi dito pelos bandidos. A troco de quê? Eu faria uma coisa dessas. Eu sou um homem sério. Um homem da lei. Eu não tenho nada a ver com esses atentados. E por que o senhor acha que eles o acusaram? Alguma vingança de algum mutante querendo me incriminar. O senhor tem muitos inimigos, doutor Ferraz? Claro que sim. Todos os mutantes me odeiam, é lógico. Olha, não é fácil fazer um trabalho honesto, digno à frente da DPCOM. Esses seres, geneticamente modificados, não aceitam que eu sou um cumpridor da lei. E o que o senhor tem a dizer sobre as acusações de que o senhor ordena execuções sumárias? Mutantes morreram em confrontos conosco porque é uma questão de legítima defesa pra nós. A lei é muito clara. Todos os mutantes devem ser presos. Esse é o meu trabalho. Agora, se os mutantes ficam revoltadinhos ou não, não é problema meu. Agora, de uma coisa você pode ter certeza. Não é uma acusação como essa que vai me derrubar. E as acusações da professora Sofia de que o senhor estaria tentando matá-la para se vingar da morte do seu irmão Juan? Eu quero justiça. Somente justiça. E eu vou processar essa senhora se ela continuar com essas acusações contra mim. A professora Sofia está desaparecida desde o atentado ao colégio. A imprensa toda está tentando falar com ela sem conseguir. Será que o senhor tem ideia de onde ela pode estar? Olha, eu não sei. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa entrevista foi marcada pra falar sobre a minha nomeação na Secretaria de Segurança. Então, vamos nos ater às perguntas sobre segurança pública e não sobre a minha vida particular. Mas um atentado? Quanta violência! Os caras entraram invadindo lá o colégio, dando tiro pra tudo quanto é lado. Eles foram atrás da Sofia, né? A sorte é que eu cheguei pra salvar. Você salvou a Sofia dos bandidos, é isso? Agora você pode contar a verdade, vai. Conta outra. Se você não quiser acreditar, não acredita, tá bom? Mas pergunta pra ela depois. Pergunta, porque ela foi muito grata, até me disse muito obrigado e tudo. A coitada foi deitar aqui, tava exausta e acabou deitando no meu colo. Essa história tá muito esquisita, né, Stor? Você vai continuar implicando comigo, é isso? Ô mãe, tá vendo? Tá vendo como ela implica comigo, mãe? Nestor, essa história está muito mal contada. Não, mãe, até você, aí já é demais. Não, olha bem. Não tá normal, tá muito esquisita. Parece que tá desmaiada, dopada. Olha aqui, Nestor, eu não duvido nada que você tenha dado alguma coisa pra ela dormir, sei lá. Tá na verdade, Nestor? Você dopou a Sofia? Você dopou a Sofia?